A música que nós vamos cantar, ela tem por dentro que eu venho trazer, e como Jesus falou, baseado em Mateus 11, 28, 20, que diz Vem de a mim, todos que estais cansados e imprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jogo, e aprendei de mim, e sou manso e humilde de coração, e encontrarei esse canso para vossas almas, porque o meu jogo é suave, e o meu fardo é léu. Nesta música, nós temos que ver em nossa parte de nosso especial, e eu vamos lá, você vai dizer. Música São Brasil, cobrindido, você está pesado Venha pra Deus, saia quebrado Viver e dor, venha pra Cristo O Salvador, venha Descanso e graça, venha Força e poder, venha Trazer as suas dores Entregar a Deus O sol, venha Vem prazer Vem prazer Vem prazer Entrega tudo pra Deus Vem prazer Vem prazer Vem prazer Entrega tudo pra Deus Se o problema Se o problema Se sufocam Vem prazer O seu pesado Se a esperança Já não sente Vem prazer O Salvador Ele está Ele está Ele está Ele está Força e poder Vem prazer As suas dores Entregar a Deus O seu pesado O sol, venha Vem prazer Vem prazer Vem prazer Vem prazer Entrega tudo pra Deus Vem prazer Entrega tudo pra Deus Vem prazer Entrega tudo pra Deus Jesus falou, vinde após mim, todos os cansados que vão, descanso dar. Jesus falou, vinde após mim, todos os cansados que vão, descanso dar. Vem prazer, 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 vem prazer. Vem prazer, vem prazer, vem prazer, vem prazer, vem prazer, vem prazer, vem prazer. Empregar tudo pra Deus, empregar tudo pra Deus, empregar tudo pra Deus, empregar tudo pra Deus. Vinde após mim, todos cansados que vou, descanso lá. Obrigado.